A obra Indústria Americana, produzida por Barack e Michelle Obama, levou o Oscar de melhor documentário. Indústria Americana concorreu com o brasileiro Democracia em Vertigem, da cineasta Petra Costa, entre outros. O filme americano acompanha os bastidores de uma fábrica de Ohio que é adquirida por uma empresa chinesa. Já o documentário de Petra Costa resume os acontecimentos que conduziram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016 e a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Obrigado.